Hoje nós vamos fazer uma coxinha de mandioca com carne moída, que é um prato caipira. Ó, aqui é o seguinte, eu pus a mandioca pra cozinhar com bem pouquinho sal e deixei cozinhar até derreter. Escorri bastante a mandioca, ó, deixa escorrer bastante, esfriar. E aí você separa os pedacinhos mais duros e deixa os mais macios. Os mais macios você vai, ó, com uma colher espremer. Ele tem que tá fácil assim, ó, você tem que conseguir espremer com a colher. Se não tiver, você tira fora, tá vendo? Ó, pra virar uma massa. E aperta bastante pra gente ter aqui um purê. Ó, um purê de mandioca. Ó, todos os pedaços, vou amassar todos eles. Aí, vou misturar numa proporção de 1 pra 10, ou seja, pra cada grama de farinha de trigo, 10 gramas de mandioca. Se eu tenho 1 quilo de mandioca, de massa de mandioca, eu ponho 100 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho mais ou menos meio quilo. Vou pôr aproximadamente 50 gramas de farinha de trigo. E agora, vou misturar e amassar. Tá se preparando pra copiar a receita? Não precisa. A gente tem a receita pronta pra você. É só você clicar nesse link que tá aqui, ou aqui na descrição do vídeo. Você vai ter a receita do jeitinho que tá aqui no meu caderno de receita. Aproveita! Bom, amassei bem aqui. Adicionando farinha, não pode adicionar farinha demais. Ela é uma massa melada. É uma massa de mandioca. Vai variar muito da mandioca mais úmida, ou da mandioca mais seca. Mas não pode ficar uma coisa absolutamente seca, porque senão a coxinha vai ficar seca. Então ela fica úmida. De uma maneira que se a gente for manusear sem passar manteiga, ó, gruda no dedo. Então eu tenho que passar manteiga na mão na hora de manipular essa massa aqui, ó. Eu, dessa maneira, consigo manipular tranquilamente. Que ponto é esse aqui? É um ponto de um nhoque de mandioca, tá? Esse é o ponto dela. Bom, vamos deixar a nossa massa aqui. E vamos aqui fazer o nosso recheio, tá? Um pouquinho de gordura. Ó, cebola, alho e pimenta. Vou murchar isso aqui rapidamente. Murchou um pouco. Vamos lá. Uma quantidade de carne. E aí eu vou refogar aqui essa carne. Sem secar demais. Como é que tá o nosso ponto aqui, ó? Eu já tenho a carne num ponto suculento, a cebola, o alho, a pimenta. Então eu preciso pôr uma pitada de sal. Qual a única coisa que tá faltando aqui? Eu pôr a salsinha. O que eu preciso fazer com isso aqui agora? Esfriar. Ó, o recheio não vai quente pra dentro da coxinha. Vou pôr uma pimentinha aqui. Eu pus uma pimentinha vermelha, mas a pimentinha do reino sempre vai bem também, né? Vou deixar isso aqui esfriando, vou até tirar de cima do fogo. A massa já tá aqui num ponto bem legal. Eu já fiz algumas, vou mostrar pra vocês como é que é. A massa de mandioca é uma massa que pega na mão. Você não vai conseguir trabalhar sem passar manteiga na mão. Então passa a manteiga, ó, lubrifica bem sua mão. Ó, e aí nós vamos pegar aqui um punhadinho de massa. Estão vendo como que a massa tá macia, ó? Faço uma bolinha. Pra compactar. E aí, ó, amasso com essa parte aqui, ó, no centro da massa. Ó, eu faço esse centro aqui ficar côncavo. E nesse centro côncavo, eu ponho o recheio. Não exagera, senão você não consegue fechar, tá? Agora a gente faz o que, ó? Fecha que nem um risoles. Ó, fica essas duas pontas, nós vamos unir as pontas. E aí, uniu as pontas, vão trabalhando pra dar o formato de coxinha. Depois disso, ela vem pro leite. O mais fácil de passar é no leite, ó. Pra farinha de rosca. Dá uma boa passada nela na farinha de rosca. Depois que a gente passa na farinha de rosca, a gente, se você quiser remodelar, pra dar um acabamento mais bacana, ó. Você vem e remodela que fica mais fácil ainda. É aqui que você dá o acabamento final, tá? Daqui então, vou lavar a mão e volto aqui pra gente fazer a fritura. Bom, coxinha pronta, modeladinha. Passada na farinha de rosca. Por quê que passa na farinha de rosca? Pra ficar douradinha. A farinha de rosca rapidamente doura aqui. Não é um processo demorado. Vou tirar, vou escorrer na peneira, tá? Vamos lá, coloca as coxinhas aqui e daqui pra fritadeira. Consigo pôr mais uma que tá bem quente. Ó, dá uma mexidinha. Virando ela devagarzinho. Espera dar uma cor bonita. Aí eu vou fritar todas essas aqui. Olha, o tempo foi suficiente pra cozinhar a farinha. E dá um excelente acabamento. Põe aqui pra escorrer também. As primeiras que eu retirei já estão aqui, ó. Olha só que espetáculo de coxinhas. A vantagem de escorrer aqui na peneira é que é uma agilidade impressionante, tá? E se sua massa tá legal, bem passada no leite e na farinha, rapidamente você pode tirar, ó. Ó, ela não fica encharcada de jeito nenhum. A mandioca, que é a raiz, que é natural daqui do Brasil, fazendo um petisco delicioso desse. Vamos abrir essa aqui pra ver, ó. Ó, fumegante. A massa fininha, ó. Tão vendo? Isso é importante. A massa fininha. Não temos aquela capa por fora de ovo, mais farinha por fora, sabe? A capa fininha e o recheio na medida correta. Crocante e cremosa. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem, pra ser muito mais feliz. Aqui no Lembranças, com água na boca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.